Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal! O bordado de hoje é especial para o Natal. Bordei em cores natalinas, mas nada impede que vocês façam essas flores ou estrelas em outras épocas do ano, usando outras cores. É um bordado em vagonite, não temos bordado no avesso do tecido, e é um modelo simples. A gente borda uma carreira de estrelas, né, ou de flores, e depois repete, né, em outras cores. Exatamente na mesma posição, as flores estão em paralelo. E foi esse modelo que eu ensinei no programa Vitrine Aprenda e Faça, com a querida Claudinha Pacheco, transmitido pela TV Pai Eterno. A minha quinta participação no programa foi ao ar na semana passada, dia 28 de novembro, com esse modelo aqui, que eu estou colocando no canal pra vocês também. O vídeo do programa, ele é postado no YouTube também, e quem quiser assistir, é só procurar no canal Vitrine do Artesanato. Vamos aos materiais utilizados. Pra esse bordado, eu usei a linha mais grossa, meada, mas ele pode ser feito com a linha mais fina também. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Vou passar o material dos dois modos, quase não tem diferença. Aí, vai de gosto, né? Se você gosta com a linha mais fina ou com a linha mais grossa. O bordado feito com a meada, que é a linha mais grossa, eu não separo os fios. Eu usei o vermelho, que eu esqueci de anotar a numeração, mas é o vermelho, né? Esse tom de amarelo, ele é mais fechado, né? Pra imitar o dourado. É o 306. E o verde é o 246. São meadas assim, da âncor. E pra esse bordado, com as linhas mais finas, que fica mais delicado, eu usei o vermelho. São linhas da Cléia, 125 metros da círculo. Vermelho, 36, 35. Dourado, 70, 30. E verde, 53,98. Usei também a agulha para bordado, a minha número 18 e tesoura. Pra começar o bordado, eu preciso achar o meio do tecido. Porque assim, eu fico com a mesma quantidade de pontos dos dois lados. E o meu bordado vai terminar igual nas laterais. Pra isso, a gente dobra em partes iguais. E marca o meio com uma agulha ou um alfinete. Agora, eu preciso achar o ponto que está no meio. Então, eu contei as tramas do tecido, que são essas linhas que ficam em pé. Contei daqui de baixo, até aqui em cima. Nessa toalha, eu encontrei 31. Então, eu marquei o meio, deixei sobrando 15 para cima e 15 para baixo. Vou começar o bordado com esse tom de amarelo, que representa o dourado. E a medida dessa linha vai ser uma vez e meia o tamanho do tecido que eu vou bordar. E essa mesma medida serve para todas as carreiras do bordado. Vou passar a linha pelo ponto que está marcado. E vou dividir essa linha, deixando metade dela para um lado e metade para o outro. Vou começar pelo meio da flor. E o meio da flor tem que ter cinco pontos. Então, eu já peguei um, vou pegar mais dois para frente. E quando eu for fazer o outro lado, eu pego mais dois aqui para trás. Então, bordando da direita para a esquerda, eu vou entrar em mais dois pontos. Agora, eu vou contar dois pontos para frente e dois pontos para cima. Um, dois, um, dois. Entro nesse ponto e aqui em cima eu pego três pontos. Vou descer, contando dois pontos para frente e dois pontos para baixo. Um, dois, e para baixo, um, dois. Vou entrar e aqui estou no meio, né? Vou pegar cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou subir novamente, contando dois pontos para frente e dois para cima. Um, dois, um, dois. Aqui em cima, eu pego três pontos. Vou descer, contando dois pontos para frente. Um, dois, e dois pontos para baixo. Um, dois. E aqui embaixo, eu pego cinco pontos. Então, essa é a sequência dessa carreira. Vou subir, dois pontos para frente, dois pontos para cima, pego três pontos. Descer, dois pontos para frente, dois pontos para baixo e pego cinco pontos. Então, essa é a sequência dessa carreira. Já vou fazer até o final. Pra fazer o arremate, eu terminei com cinco pontos aqui. Então, agora eu teria que subir, né? Então, eu conto aqui mais um, dois para frente. E um, dois para cima. E aqui, eu já entro pra fazer o arremate. Entro com a agulha no meio da bainha. Saio aqui na lateral. E entro com a linha de volta. Bem aqui no meio. Vou puxar. E a linha ficou presa lá dentro. Agora, é só cortar. Faço esse mesmo arremate pra todas as carreiras do bordado. Pra fazer o outro lado é fácil, eu vou virar a minha toalha de cabeça para baixo. Agora, aqueles cinco pontos ficaram para cima e os três pontos para baixo. Como eu estou no meio... O meio da flor que eu falei no começo, eu tenho que ter cinco pontos. Então, eu pego mais dois. E vou copiar o bordado que já foi feito do outro lado, né? Vou descer, dois pontos para frente, dois pontos para baixo. Aqui embaixo, eu pego três pontos. Pra ficar igual. Dois pontos para frente, dois pontos para cima. E aqui em cima, eu pego cinco pontos. Essa é a sequência, vou descer, três pontos embaixo, subir, cinco pontos em cima. Essa é a sequência, fazer até o final. Essa é a primeira carreira, já vou aproveitar e fazer o espelhamento dessa carreira. Ou seja, esse mesmo bordado que eu fiz aqui para cima, vou repetir para baixo. Aqui no meio, eu compartilho cinco pontos. Aí, eu vou descer, pego três pontos, vou subir, compartilho cinco pontos. Aqui é o meio do bordado, então, eu vou passar a linha por esses cinco pontos. Já vou dividir, deixando metade para um lado, metade para o outro. Passei a linha aqui no meio, vou descer. Vou contar dois pontos para frente, dois pontos para baixo, e aqui embaixo, eu pego três pontos. Já vou subir lá nos cinco pontos. Já passei pelos cinco pontos, vou descer. Contando, dois para frente, dois para baixo. E aqui, eu pego cinco pontos. Vou subir. Pegando os cinco pontos, essa é a sequência dessa carreira. E assim, ficaram as duas primeiras carreiras do bordado, para baixo e para cima. A próxima carreira, eu vou passar a linha no ponto que está aqui no meio. No meio da flor. Eu tenho esses cinco pontos, é o ponto três. Um, dois, três. Ele fica bem no meio. Passo a linha por ele. Vou subir. Pegando três pontos que estão antes desses três aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Após o que passou a linha aqui embaixo. Tenho o segundo, eu entro no da frente. Pego aqui, um, dois, três. Vou compartilhar esses três pontos aqui também. Entro aqui, um, dois, três. E na frente, vou pegar três pontos também. Na frente, um, dois, três. Totalizando nove pontos. Então, eu tenho três pontos antes. Três aqui no meio que eu compartilhei com a carreira anterior. E três pontos na frente. Agora, eu vou descer naquele ponto que está no meio. Um, dois, três. Pego ele aqui. Vou subir, mas não no ponto que está aqui, acima, né? Pulo o primeiro, tenho o segundo ponto acima. Eu entro no próximo. Pegando três pontos antes. Três pontos aqui no meio. Meio e três pontos depois. Totalizando nove pontos aqui em cima. Então, é essa sequência. Vou descer no ponto do meio. E depois, já pego três pontos antes. Três que eu compartilho. E três depois. E o bordado fica assim, nessa carreira de cima. É assim que ficou essa carreira. E já podemos também fazer essa mesma carreira na parte de baixo. Entro aqui no ponto do meio, no meio dos cinco. E passo a linha. Vou descer, pegando os três pontos anteriores a esses três, né? Então, eu vou pular o primeiro ponto. Onde passou a linha, eu pulo o primeiro. Esse é o segundo, eu entro no próximo. Pegando três pontos. Compartilhando esses três pontos aqui de baixo. E pegando os três pontos da frente. É o mesmo bordado, a mesma sequência. A gente tá repetindo para o outro lado, né? Para baixo. Já vou lá no ponto de cima, né? O ponto que está no meio. Entro. Pulo esse primeiro ponto aqui. Entro no próximo, pegando os três anteriores. Compartilhando esses três. E pegando os três da frente. Totalizando nove pontos aqui embaixo. Vou lá no ponto de cima. Essa é a sequência. É a mesma sequência da carreira que fizemos anteriormente, para cima. Fazer até o final. E pra terminar a flor, eu preciso agora fazer as pontas. Tanto para cima, como para baixo. É bem fácil. Aqui, tem um ponto que não passa linha. Eu vou pular ele, né? Tem esse ponto. Eu pulo mais um aqui em cima. Entro no terceiro ponto. Então, esse aqui é o primeiro. Onde não passa linha. Segundo. Terceiro. Vou entrar com a linha aqui. Agora, eu vou descer e compartilhar todos os pontos aqui da carreira anterior. São os nove pontos. Então, eu já estou passando a agulha aqui dentro. Terceiro. Pelos nove pontos. Vou subir. Aqui é o ponto que não passa linha. O segundo, venho no terceiro ponto. Vou descer compartilhando os nove pontos. E aqui está a ponta da estrela, das flores. Podem ser estrelas também. Aqui no terceiro ponto, desço compartilhando os nove pontos. Bem fácil. Vou subir. E compartilhar aqui também os nove pontos. Essa é a sequência. Vou fazer pra carreira de baixo também. E para a ponta de baixo, é a mesma coisa. Tenho ponto que não passa linha, primeiro. Segundo, entro no terceiro. Vou subir, compartilhando os nove pontos. Vou descer, ponto que não passou a linha. Pulo ele, o segundo, entro no terceiro. E volto, compartilhando os nove pontos da carreira de cima. E assim, já formou a ponta das nossas flores, né? Ponta de cima e ponta de baixo. Fazer essa sequência até o final. E está pronta nossa primeira carreira de flores. Vou fazer a segunda para cima, em vermelho. E pra elas ficarem paralelas, uma em cima da outra, eu venho na flor que está no meio. E vou começar da mesma forma. Vou repetir todo o bordado novamente. Comecei aqui bem pelo meio. Então, tem a ponta das flores, né? A ponta dessa flor do meio. Eu vou subir quatro pontos depois dessa ponta. Um, dois, três, quatro. É aqui que eu vou começar o bordado. Passei a linha. E vou começar da mesma forma. Vou pegar dois pontos para frente, porque eu tenho que ter cinco pontos aqui no meio da flor. Depois, pra fazer o outro lado, eu pego mais dois. Dois pontos para frente, dois pontos para cima, e aqui em cima, eu pego três pontos. Vou descer, dois pontos para frente, dois pontos para baixo, e aqui embaixo, eu pego cinco pontos. É exatamente a mesma sequência, né? Eu já fiz a localização de onde começar a flor pra vocês. E agora, dá pra voltar lá no começo do vídeo e acompanhar a explicação novamente, ou você pode copiar o bordado que já tá pronto aqui. Que o bordado, a sequência é a mesma. Aqueles cinco pontos aqui no meio, subi, peguei três, desci, cinco. E pra fazer as flores da carreira de baixo na cor verde, a distância também será de quatro pontos, só que para baixo. Um, dois, três, quatro. E começamos da mesma forma, pelo meio da flor. E essas são as flores natalinas, ou estrelas de Natal. Vou postar a foto do bordado aqui mesmo, no YouTube, pra vocês. Vai lá na página inicial do canal, lá no início, tá escrito pra vocês clicarem. Vídeos, shorts, playlist e comunidade. Clica lá no comunidade, que eu vou postar a foto. Agradeço a todos vocês que estão assistindo os vídeos, que estão dando joinha, comentando, compartilhando. E se você não é inscrito ainda, peço para que se inscreva. Ative o sininho, assim você assiste todos os vídeos novos que eu postar. Ótima semana pra vocês, até o próximo bordado! E aí E aí E aí